Oi gente, bom, hoje nós vamos comprar o nosso material escolar 2023, porém não é um vídeo comprando o nosso material escolar, a gente vai tirar para o Impor pra ver quem vai comprar o material escolar primeiro, se vai ser a Raquel ou se vai ser eu, então fica no vídeo, antes de começar, antes da gente ver quem que vai comprar, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos aqui na frente da papelaria e daí a gente vai ver agora, vou pedir pra gravar em agente pra ver quem vai ganhar, tomara que seja eu, tomara que seja eu, isso é melhor de 3, então vamos lá, para, saindo, para o Impor, não, isso, devolta vai, falhou essa, isso, não é, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 0 pra Roberta, vai, vai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Mas fica no vídeo, por causa que vai ter muitos outros vídeos sobre isso, porque essa é só a parte 1. E ainda vai ter o material escolar da mana, mais uma parte do meu. E é isso, bora pro vídeo. Já cheguei aqui nos cadernos e olha que eu me encontrei. É muito bonitinho, olha que coisa mais fofa. Olha isso, que coisa mais bonitinha. Olha esse uniforme. Raquel, você vai pro sexto ano, Raquel? Vou pro sexto ano, gente. Esse toquinho de gente com 1,30m vai pro sexto ano. O que? Ai, que bonitinho. Olha, Raquel. Vamos ver aqui, né? Gente, tem vários cadernos aqui. Só que eu não sei quantas matérias eu vou ter. E eu não vou pegar 10 matérias. Por causa que eu nem sei a escola que eu vou ir ainda, né? Daí eu vou pegar alguns de uma matéria, que daí acho que é melhor até pro final do ano. Eu já escolhi cinco cadernos, gente. E são esses aqui atrás de mim. E eu vou ter que escolher três deles. Vai, qual vai ser os dois que você vai deixar fora? Eu acho que eu vou tirar fora esse aqui. Tchau, caderno. E o outro? Esse aqui, que eu não gostei muito da cara da Mônica. Ai, eu achei tão lindo. Então ficou um Lilo, Stitch... Stitch. Stitch, Minnie e Ariel. Em homenagem a sua irmã, né? Ariel. Yes. Vai esse aqui pro cestinho? Sim. Então escolhi dos cadernos. Ah, ela já tinha colocado um quadriculado lá. Porque não tem muita variedade quadriculada, então vai aquele mesmo. A gente tem quatro cadernos. Quatro. Gente, tem muita variedade de lápis aqui. Bem, eu escolhi esses seis. Só que eu só vou levar um. Só um? Só um. Eu prefiro dessas. É, eu acho que esses aqui... É, porque esses vem em borracha e... É, vem o kit completo já, né? Eu acho que esses aqui eu já descarto. Mas eles são tão lindos. Eu acho que eu vou levar esse aqui. Qual? Rosinha. Bonito, bonito. Quais são as outras opções? É um verde, um ron e um rosa. Outro rosa. Mas eu escolhi esse. É amarelo. É amarelo, né? Olha a borrachinha desse aqui. Mas essa aqui é a melhor. Essa é a melhor. Eu sempre gostei dessa borracha. Então eu escolhi esse daqui. Gente, agora a gente vai ver canetinha que tá no mesmo corredor aqui. E a gente vai ver algumas canetinhas pra eu levar. Gente, eu escolhi três pacotinhos de canetinha. E eu vou escolher um deles. Explica o que é cada uma, então, por favor, filha. Esse daqui é da Faber-Castell, que tem quantos? 24. 24? Tem 24. Esse daqui também tem 24. E essa aqui também tem 24. Só que eu vi que essa daqui tá muito cara, então já descartem. Eu acho que eu vou levar... Ai, eu não sei o que levar. Ela tá em dúvida. É. Leva o qual você gostou mais. Eu acho que eu gostei mais... Colour Peps. Então leva. Será que leva? O quê? Não, Faber-Castell. Escolhi do Faber-Castell. Gente, agora eu vou escolher caixas de lápis de cor. Eu acho que eu vou escolher umas quatro, três aí. Pra escolher uma. Daí eu já mostro pra você. Gente, eu já escolhi os três tipos de lápis aqui que eu quero. E eu já tenho certeza de um que eu vou levar. Esse daqui que tem 36 terminados. E esse daqui tem 24. Esse daqui tem 24 mais 4. 28 e esse daqui tem 27. Eu acho melhor esse daqui, né? Porque tem 36 e eu acho que é muito mais barato que esses dois. Ele é mais barato e é da Turma da Mônica. E tem 36 cores e tá bem mais barato que os da Faber-Castell. E eu acho que eles pintam muito bem, né? Tomara! Gente, agora eu vou mostrar todos eles abertos. Gente, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Os cadernos já estão sem plástico e tal. Tá quase tudo aberto, né? Vou mostrar tudo pra vocês. Alguns detalhes. Só que não todos. Por causa que eu vou mostrar isso em outro vídeo. Eu acho que é na parte 2, né, pai? Na parte 2 desse vídeo. Provavelmente. Provavelmente. Mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Meu primeiro caderno. Esse daqui da Ariel. Daí, abrindo ele, tem uma pastinha e adesivos das princesas. E é muito bonito. Eu amei esse caderno. E ele é holográfico, né? É, ele é meio holográfico. Agora vamos pro próximo. O próximo é o meu caderno quadriculado que vocês viram, né? Ele é bem simplesinho, não tem nada a ver. Só tem dados pessoais e matéria. Não tem mais nada. E é quadriculado, né? Claro. Tá na capa, né? E o próximo é o da Minnie. Eu amei esse caderno. Muito bonitinho. E quando eu abro, tem outra pastinha. Todos tem pastinha e adesivos. É esses adesivos aqui da Minnie. Eu amei esses adesivos. Muito bonitinhos. Amei. Daí, o próximo é do Lilo. Lá que eu tinha falado. Que lindo, é o Stitch. Do Stitch que eu tinha falado lá. E esse, acho que foi o meu favorito. A pastinha. E olha esses adesivos. Que coisa mais fofa. É muito lindo, gente. É sério. Eu amei esse caderno. Amei demais. Agora, vamos ir para os materiais, né? Os materiais escolares. Primeiro, aquele lápis lá e a borracha. E o apontador que eu tinha falado pra vocês, né? Tudo é muito bonitinho aqui, né? Daí, os lápis de cor da Turma da Mônica. Que vem 36 unidades. Eu achei muito mais barato. E ainda tem mais do que o da Faber-Castell. E o último, que é o... A netinha. A netinha. Da... Da Faber-Castell. Tem 24 cores. E é bem bonitinho também. Gente, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Comenta aqui embaixo se você quer parte 2. Se você quer que eu compre mais material. Ou quer que eu arrume minha mochila. A gente vai fazer isso aí na parte 2, né? Se vocês quiserem, é claro. E esses foram meus materiais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe os vídeos com seus amigos. Ative o sininho das notificações. Se inscreva no canal. E é isso. Tchau.